Uma jovem de 19 anos dos Estados Unidos provocou polêmica ao dizer que está grávida. O mais incrível é que ela afirma que o pai da criança é Jesus Cristo. Isso aconteceu lá no ano de 2016 e o caso ganhou tanta repercussão que foi parar até na TV. A jovem acredita que a gestação tenha sido resultado de uma bênção promovida por Jesus. Apesar de sua família ser evangélica, a história da gravidez não foi bem recebida pelos seus entes e nem pelos membros da igreja. Além disso, teve um desfecho que digamos interessante. É o que vamos descobrir, mas antes, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para ver novos vídeos sempre que for postado. E aí, curioso para saber dessa história da jovem que engravidou de Jesus Cristo? Então, bora para o vídeo. Halley, uma jovem americana de 19 anos, percebeu que sua barriga estava crescendo e logo ela deduziu estar grávida. E como ela não tem nenhum parceiro, acredita que o pai é Jesus Cristo. Ela diz que sente todos os sintomas de uma grávida, inclusive os chutes que o bebê dá em sua barriga. Nem sua família, nem o pastor de sua igreja acreditavam na história e todos os testes de gravidez deram negativo. Mesmo assim, ela insiste que em breve todos verão que ela está falando a verdade. Diante disso, a família levou a jovem a um programa de TV do Dr. Phil Show, onde realizaram um ultrassom ao vivo para descobrir o que tinha na barriga da jovem. E foram aí que tiveram uma surpresa. Durante o ultrassom, o médico disse, o mais notável nesse exame não é o que a gente vê, mas sim o que a gente não vê. O médico revelou que o que provocava a movimentação na barriga da jovem eram apenas gases, há ar no seu intestino. E quando ela se move, você sente uma reviravolta, disse o especialista. Mesmo com o ultrassom, mostrando que não havia nada, a jovem não quis acreditar no que viu. Eu não vou negar o meu bebê, eu o sinto chutar a toda hora, afirmou. Adriana, a irmã mais velha, reafirmou várias vezes que a caçula mente para chamar a atenção. Já sua mãe, Kist, desabafou, dizendo ter medo que sua filha esteja divulgando ilusões compulsivas. Mas a família acredita que é a famosa gravidez psicológica. Halle insiste que já está no nono mês e que logo tudo isso mudará. Quando eu der a luz, ninguém irá negá-lo, porque ele é o meu salvador. Como algum homem acreditaria nessa história? Como eu poderia acreditar que ela estava carregando o filho de Deus? Segundo Christy, mãe da jovem grávida de Jesus, a saúde mental da filha pode estar em risco. Ela acredita que Halle esteja delirando ou sendo uma mentirosa compulsiva. Christy pediu ajuda ao programa para tentar mudar a condição psicológica da filha. No programa de TV, a mãe revelou que a jovem já mentiu outras vezes, dizendo ser candidata do reality show musical American Idol. Além de falar que está grávida do bebê Jesus Cristo, ainda mais estranho ela já chegou a afirmar ser filha do cantor de rapper americano Eminem. E teria afirmado também ter doado um rim para o irmão. Para os estudiosos no assunto, a jovem sofre de mitomania, que é um transtorno psicológico caracterizado por contar mentiras compulsivamente, sem benefícios externos e geralmente restritos a assuntos específicos, como família ou amigos, apresentando-se de maneira bem vista socialmente. A mitomania é algo muito grave e tem um efeito enorme na vida das pessoas. Porque a partir da mentira, eu começo a acreditar e viver numa ficção ou numa fantasia. O mentiroso compulsivo é aquela pessoa que precisa sempre reinventar os acontecimentos ou engrandecer. Porque se ele disser a verdade, as pessoas não vão gostar dele, ou vão julgá-lo, ou vão pensar algo sobre ele que é muito prejudicial e que ele não se orgulha. O caso de Halley pode ser também, no entanto, pseudociese, conhecida popularmente como gravidez psicológica. Essa é uma síndrome rara que leva a mulher, que não está grávida, a acreditar que está esperando um bebê. Existe a chamada gravidez psicológica e existe a chamada falsa gravidez. A psicológica, a paciente, ela tem, ela acredita e ela sente a gravidez no corpo e na mente. Já uma gravidez falsa seria, às vezes, um momento em que uma senhora, uma mulher, ela inventa, ela cria aquilo para as pessoas pensarem que ela está grávida, mas, na verdade, ela sabe que não está. A pseudociese leva o corpo a apresentar sintomas típicos de uma gravidez, incluindo ausência de menstruação e aumento do volume abdominal. E aí, o que você achou do caso dela? Comenta aí, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri